Oi, tudo bem? Aqui é a Ferdi falando. Você tem algum poema, história, testemunho, confissão ou desabafo que sempre quis pôr pra fora, mas não sabe como ou pra quem contar? Me envie através do e-mail aparecendo na sua tela. É importante não deixar de identificar-se de qualquer maneira, usando seus dados pessoais ou apenas com seu nome artístico ou se preferir em anônimo. Compartilhar suas redes sociais fica a seu critério. Você pode mandar seus manuscritos via anexos do Word, Docs, PDF ou escritos diretamente no corpo do e-mail. Atente-se! Verifique possíveis erros ortográficos, não exponha dados íntimos de ninguém em suas histórias, tampouco descreva situações de cunho sexual explícito, palavras de baixo escalão e não romantize feitos e vivências não saudáveis, que desrespeitem quaisquer indivíduos e até mesmo a si próprio. Então, sem mais delongas, a Ferdi está pronta para ler-te. Merde e o R Barbosa Música Música Legenda Adriana Zanotto